Quando os vejo de autoria de Beto do Bandolim, bandolinista do Recife, Beto integrou a oficina de cordas de Pernambuco e participou do CD Compositores Pernambucanos pela Fundação Joaquina Buco, para defender o choro quando os vejo o querido regional chorando no Rio e o compositor Beto do Bandolim, não ao bandolim aqui, mas ao violão tenor solo. Música 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 Música